Muito obrigada pela refeição. Gostei muito. Foi um prazer conhecer vocês dois. Estou feliz de ver que minha irmã está cercada de boas pessoas. Obrigado. E Suzy? Estou tão feliz por vê-la de novo. Eu senti tanta saudade. Eu também. Ah, quero perguntar. E por favor, seja honesta. Você acha que devo ir ver nossos pais? É, eu imaginei. Bem, eles estão bem pelo menos. Sim, eles estão bem. Só não mudou muito. Desculpa. Elas pareciam precisar de um momento. É, foi uma boa ideia. Zaida? Você fez uma sessão de fotos com a Dalila? Então, você está tendo que trabalhar com a Dalila, né? Sim. Ela fala sobre mim? Não, na verdade não. É muito estranho trabalhar junto com ela. É, sim. Eu consigo imaginar. O que eu devo fazer? Eu não tenho certeza. Você consegue, Zai. Apenas foque no trabalho. Foque no que você tem que fazer e você vai longe. Não desista de algo que quer fazer, ok? Eu não vou desistir. Estou fazendo isso pela oportunidade e dinheiro. Você me disse que ganhar dinheiro é como você ganha a vida. Se eu vou ganhar a vida na Terra, não posso perder essa oportunidade. Não é uma má ideia. Quanto mais dinheiro você tem, mais fácil fica a vida. Kate, você sabia que a Dalila era modelo? Você sabia que um dia ela trabalharia na Spenders? É por isso que você trabalha lá? Ah, sem chance. Eu sabia que ela era modelo, mas não o resto. Se soubesse, continuaria trabalhando no Malmarte. Pobre Kate. Eu vou ficar bem. Eu vou tentar ficar distante dela. Mesmo estando trabalhando com ela, vou tentar também. Depois que a colaboração com a Dalila acabar, acho que o resto será fácil. Boa sorte hoje. Obrigada, Suzy. Zayda. Deixa eu fazer isso pra você, anjo. Oh, obrigada. Aqui, Zayda. Essa água é por minha conta. Você sempre parece melhor quando está hidratada. Você ficará bonita e saudável pras suas fotos. Obrigada. Ei, ei, ei. Roupas apertadas valorizam o corpo da modelo, mas isso é demais. Oh, isso é muito apertado, senhorita. Sim, parece um pouco desconfortável. Ahn, Dalila, esse é meu trabalho. Não vou fazer o cabelo dela. Zayda disse que eu poderia brincar com ele. Não é lindo? Socorro!